Bom dia de novo, estou colhendo os legumes para o almoço, aliás, eu estou tentando colher os legumes para o almoço, já vão se inscrevendo no canal, agora o sol saiu e os galinhos já estão cantando, eles cantam de madrugada e agora perto de meio dia também. Rabanete, olha que delícia, a gente tem o hábito de tirar essa sujeirinha, isso é o que? Vocês estão vendo isso? Eu não acredito que ela está comendo folha de rabanete, tá bom, opa, não, ela está desse jeito, depois ela vai aparecer de novo, tomara, se ela não aparecer eu vou chamar para vocês verem, quem não percebeu ainda, ela está com roupinha de? Vão deixando nos comentários aí, mas para o final do vídeo eu vou mostrar do que é a roupinha dela hoje, na verdade não é dela, é do Nani, do Snoopy, mas as outras não estão mais servindo e daí acabou, eu quero colher um mais bonito aqui para ralar, acabou que a gente pegou o emprestado do Nani, uma roupinha, eu quero ralar três, quatro rabanetes hoje do meio dia, Ah, esse aqui não está muito bom, mas tudo bem, nós não temos o hábito de botar em conserva, a gente come o rabanete ralado na hora, eu prefiro, sabe? E olha como eles estão, nossa, estavam bonitos, porque ela caminhou aqui no meio e derrubou, mas eles estão muito bonitos, eles são muito rápidos, olha que bonito esse aqui, Olha que grandão aqui, nossa, muito bonito, está assustando as galinhas lá em cima, e agora eu vou passar por aqui mesmo e eu quero colher umas folhas de alho poró e beterraba e tempero verde, vem comigo! Ó, aqui tem uns pés de alho poró e eu vou tirar umas folhas, assim como ele vai, muitas pessoas também no vídeo do alho poró, já vão deixando o like aí, no vídeo do alho poró, muitas pessoas me perguntaram assim se eu não como o alho poró assim na parte de cima, claro que a gente come gente, só que eu faço diferente né, eu não arranco o pé, eu não corto ele todo, sabe, aqui por exemplo, eu vou tirando folhas, um dia eu tiro de um pé, outro dia eu tiro do outro, eu vou tirando folhas e aí com o passar do tempo e ele vai criando mais folhas né, ele sobe um pouco mais, vai engrossando o caule e aí na época que ele está de colher, é boa para colher, aí sim eu tiro o bulbo e a gente consome então o pé e deixa a parte de cima secando um pouquinho para ir comendo, vem comigo que eu vou pegar tempero verde ali. Olha aqui onde nasceu um pé de alho poró, quando eu falei que o tatu veio e destruiu tudo de novo, oi Kiara, oi, mostra a tua roupinha Kiara, olha aí gente, olha ali a bandeira do Rio Grande do Sul, ela está de gauchinha hoje, mas é a do Nani, ela pegou a encrastada, aqui em casa é tudo em família mesmo né, e aí aqui eu vou pegar umas folhas de alface, tu sai, não, nesse estanteiro aqui tu não deve ir, não pode, eu vou pegar umas folhas de alface, alface roxa, só que ela está na sombra então ela não está tão roxa, eu vou mostrar os outros pés lá que estão mais bonitos, olha só como tão bonito aqui no sol, a alface roxa, quando ela pega um pouco de sol no inverno, ela fica bem roxa, bem bonita, mas eu colhi quatro, não vai ali, ela se rolou nessa serragem, não vai ali nos meus pés de sedíbia, já o faço, estou tentando educar, acho que eu vou conseguir, e agora eu quero pegar uns temperos verdes também, Kiara, seja mais educada, ó, eu tenho aqui tempero verde, olha como, olha gente, não deu nem um mês, menos de um mês que a chuva veio e o frio também, e olha como as cebolas reagiram, como elas já ficaram grandes, elas estavam fininhas e cinza, elas estavam assim ó, igual essa aqui, essa aqui é nova, recém plantada, e olha como elas engrossaram rapidinho, isso é porque eu deixo um pé só, eu não deixo toceiras na cebola, já temos um vídeo falando sobre as cebolas de tempero, como fazer para elas ficarem grossas, tá pessoal, tem vídeo, enfim, nós temos mais de 500 vídeos já no canal, vocês precisam buscar, busquem, busquem informação, sempre por nosso sítio e nossa vida, que vocês vão encontrar, vai aparecer como sugestão, a beterraba aqui ó, vou colher uma só, também o tatu, vocês lembram que eu falei, que eu fiz, mostrei? Oi vizinho, eu mostrei aqui, o tatu revirou tudo, eu replantei de novo, e olha ali o que que deu, uma baita de uma beterraba, eu vou botar aqui do lado, e aqui então dá para ver aqui a terra bem fofa, a beterraba gosta de terra bem fofa, e é importante a gente estar sempre botando terrinha no pé da beterraba, ó, grama cortada, cinza, os calcários, né, que é os pó de gesso que tinha sobrado, eu fui colocando aqui, esterco de coelho, esterco de codorna, essas coisas assim ó, tudo de bom, e eu acho que para hoje é isso que eu vou colher, deixa eu ver lá, é, eu até podia botar umas azedinhas, mas eu vou deixar, eu vou fazer um vídeo especial das azedinhas, estão me pedindo o que que é azedinha e tudo, eu vou fazer um vídeo especial, mas olha como está ficando bonito aqui as minhas, já que está aparecendo no vídeo, como está ficando bonita as couve-flor, logo elas vão começar a botar a cabeça, aparecer as cabeças, né, as flores bonitas, e aí, já fizeram sua horta, já estão a milhão trabalhando, o galo vai cantar gente, quer ver? Fiquem de olho lá naquela tela, subiu mais um, daqui a pouco ele vai cantar, quer apostar, não, desceu, mas logo ele canta, e assim, o que que eu queria falar sobre a lua cheia? Essa semana não é a semana boa para mexer na horta, no máximo replantar, plantar alguma coisa, né, que vocês já sabem que são as partes de cima, não é beterraba que se planta essa semana, seriam partes de cima, couves, repolhos, mas só fazer replante ou plantar, não é uma semana boa para estar arrancando isso, para estar mexendo muito, sabe por quê? Porque quando a gente mexe com alguma coisa que tem perfume, que tenha cheiro, perfume eu falo, mas tem muitas plantas que exalam algum aroma, né, e essa semana, na lua cheia, no caso, se a gente mexe muito com as plantas, elas soltam um aroma muito forte na lua cheia, aí atrai muito predador, o predador que a gente fala são joaninhas, as vaquinhas que a gente chama, né, grilo, borboletas, tudo vem mais na lua cheia, então se a gente deixa tudo meio parado, sem ficar mexendo, então elas não vão ficar soltando muito aroma, né, então é mais uma diquinha sobre a lua, eu vou sempre trazendo algumas dicas sobre as luas, tá bom? Se inscrevam no canal, fiquem sempre com a gente, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho